17 camisas de times europeus que eu usaria de maneira casual eita polêmico vídeo de hoje em time polêmico vamos lá separei essa lista por aqui com sete camisas animais para a próxima temporada que eu gostei e usaria fácil fácil em algumas ocasiões da minha rotina Bora se ligar agora vamos lá só tiver tudo certo com vocês muito prazer eu sou o oral colorau colorau fundador aqui do macho moda o seu consultor de estilo no YouTube eu estou aqui para quê para te ajudar a se vestir melhor construir o seu estilo próprio subir degraus importantes na sua vida pessoal e profissional e também entender como você pode usar camisa de time no dia a dia pois é o arroba colorau macho moda é o meu Instagram pessoal segue por lá para acompanhar o meu dia a dia e arroba blog macho moda o Instagram do macho moda para você pegar todas as dicas de estilo masculino que a gente posta na nossa rotina vai para lá também uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal camisa de time colorau dá para usar não dá para usar qual ocasião usar me conta pelo amor de Deus ótimo eu acho que nada é proibido da gente usar no dia a dia né a não ser sapatênese Crocs Oi não falei nada não falei nada não tô aqui hein só que sim a gente tem algumas questões que envolvem essa peça que envolvem a camisa de time não é todo lugar definitivamente que você vai usar uma camisa de um time de futebol pois era uma peça que já traz muito um DNA esportivo certo ainda mais se não for em um modelo retrô ou modelo especial casual se for de jogo mesmo ocasiões mais casuais barra esportivas combinam melhor com esse tipo de peça quer ver vou falar por mim tá alguns exemplos de ocasiões de lugares que eu usaria uma camisa de time que eu gosto quando por exemplo eu vou assistir um jogo é claro no estádio no bar na casa de alguém no churrasco com os amigos etc 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 quando eu vou passear dar um rolê passar uma tarde em algum parque também porque não quando eu vou em algum lugar em algum rolê que envolva a prática de atividade física Pois é para ir no shopping um dia super casual de boa com pessoas já conhecidas comigo por ali sem ser um primeiro encontro tá ligado só algumas ocasiões que eu usaria uma camisa de time legal ok vamos lá dito isso com essa noção que a gente já tem em mente eu separei sete camisas de times animais europeus para essa próxima temporada que eu usaria sim no meu dia a dia que eu me identifiquei com certeza para algum evento casual alguma das ocasiões que eu já citei no vídeo de hoje eu colocaria uma dessas camisas vamos lá em sétimo lugar sétimo lugar uma das camisas aí um dos times né que sempre aparecem entre as camisas mais bonitas de cada ano Pois é é um time alemão que é o Borussia Mönchengladbach e mais uma vez agora para a temporada 2022 2023 os caras representaram no uniforme representaram na camisa essa que eu tô mostrando para vocês por aí é o primeiro uniforme tá do Borussia Mönchengladbach predominantemente em branco tem essas faixas centrais em verde e preto e o escudo logo da patrocinadora esportiva também da Puma no caso em preto também algo mais monocromático eu achei que você apesar de ter detalhes por ali uma camisa bem neutra que dá para gente usar com bastante coisa no nosso dia a dia coloca essa camisa por exemplo com uma calça jeans para um rolê mais casual com uma calça de sarja também vai muito bem ou com uma track paint com uma bermuda enfim para algo um pouco mais esportivo fica show de bola e vocês usariam curtiram não usariam não curtiram essa camisa por aqui do Borussia Mönchengladbach comentem por aqui também time ao longo do vídeo vão opinando vão contando aí para mim o que que vocês acham dos modelos Ok fiquem ligados também porque em breve nós vamos compartilhar as camisas de times europeus mais bonitas para a temporada 2022 2023 tá Essas são só as que eu julguei serem mais legais né que já saíram que já foram apresentadas que eu usaria na minha rotina no meu uso casual show ou a em sexto lugar por aqui eu trago a camisa número um uniforme principal do Roma para essa temporada 2022 2023 Olha que peça linda time na tela para vocês esse vermelho vinho meio que um bordô também com detalhes em dourado eu achei essa camisa sensacional algo chique nobre refinado realmente tudo bem é do Roma né tem a tradição envolvida tem toda a história do clube aqui mas a camisa causa um impacto muito grande é uma camisa Henley tá então ela tem esses botões da gola por aí o que eu achei bem interessante também uma gola careca com botões tão gola portuguesa agora ainda na camisa tá Henley e segundo o próprio clube ela traz um ar de neoclassicismo e modernidade ao mesmo tempo é o que eu falei né envolvendo tradição por ali mas de uma forma muito atual com requinte muito grande e ó ao longo do corpo inteiro da camisa por aqui a gente percebe um padrão gráfico com a sigla coloca na tela aí a imagem no Zuma com a sigla a SR esse padrão gráfico lembra uma grade né com essa sigla ali estampada inspirado em brasões utilizados pelo clube ao longo de décadas anteriores enfim realmente uma peça de destaque que eu usaria fácil fácil com uma calça em tom perroso por aqui e ficaria maravilhoso com uma calça preta também nem se fala até com uma calça verde militar tá ligado um verde bem escuro ou então um azul marinho meu Deus do céu sensacional é realmente uma peça que vai se destacar nos campos dos gramados e também fora deles na próxima temporada por aí esta nova camisa show demais quinto lugar quinto lugar ah claro se você te perguntar opinião de vocês né time curtiram ou não curtiram essa camisa por aqui do homem comentem e quando eu enquanto eu vou abrindo a próxima camisa por aqui pois é é uma camisa que ainda não saiu imagens entre aspas oficiais tá ligado encontrei em poucos lugares falando sobre esse modelo e é o cara camisa número 2 do Arsenal sim 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 Gabriel Jesus foi para lá agora vamos ver como é que vai ficar o time né para essa próxima temporada mas enfim de camisa a gente já viu que os caras estão bem olha esse modelo lindo 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 do segundo e fora que o Arsenal acabou de apresentar quer dizer que estão vazando as imagens por aí né mas pelo que eu vi são realmente imagens que vão se estampar na realidade Adidas representou esses padrões gráficos aí com ar e com mais ali ao fundo da camisa né meio que não degradê por ali meio que um detalhe muito bacana também esses detalhes em dourado além dourado meio bronze enfim no patrocinador no escuro do Arsenal e também no patrocinador esportivo gostei demais demais ó ó confesso que uma das mais bonitas que eu vi aí para essa próxima temporada viu provavelmente ela vai estar no próximo vídeo aí das camisas mais bonitas para 2022 2023 mas enfim é uma camisa realmente que tá gerando uma ânsia muito grande pelos torcedores tá sendo muito aguardada muito desejada e está com um lançamento previsto para o dia 20 de julho então daqui alguns dias Adidas vai apresentar oficialmente este segundo uniforme do Arsenal por aqui ó eu usaria fácil num look por exemplo quase o black né tô com uma calça preta um tênis preto até uma jaqueta por cima coloca ali uma terceira peça fica sensacional dá para usar também com um tom terroso uma calça em tom terroso vai ficar muito bacana vai conversar com um dourado também ali da camisa bermuda de sarja bermuda esportiva bermuda de moletom também você vai conseguir usar fácil fácil com essa camisa por aqui do Arsenal então realmente é uma das peças aí que eu usaria para ocasiões mais casuais e esportivas na minha rotina fechou direito de pirei pirei e aí quero saber a opinião de vocês também curtiram não curtiram gostaram não gostaram usariam não usariam então essa camisa do Arsenal esse segundo uniforme que os caras vão lançar agora comente por aqui também porque em quarto lugar eu já abri para mim por aqui sempre né sempre nas cabeças sempre lançando modelos a mim mais e ó é só o primeiro uniforme tá com certeza vai vir aí o segundo uniforme um terceiro uma camisa especial porque ele sempre fazem isso todo ano não sei se vem não vi não vi notícias mas provavelmente vai vir também camisa com a Jordan eu tô falando do primeiro uniforme do PSG para essa próxima temporada já virou tradição né time todo ano o PSG lança camisas animais vamos ver agora né com essa esse anúncio que eu não sei se foi oficial ou não foi oficial enfim que o Neymar não vai ficar por lá vamos ver como é que vai vai que vai ser né a aceitação aí dos brasileiros com os novos uniformes com as camisas com o clube realmente com o PSG Ok mas falando de beleza eu achei muito bonita essa camisa do PSG num padrão aí azul mais escuro né com essa faixa frontal e central no branco com bordas em vermelho e o resto da camisa azul realmente uma camisa de destaque que dá para usar fácil fácil aí com uma calça por exemplo azul marinho com bermuda também azul marinho com bermuda então terroso vai ficar muito bacana também uma bermuda lisa ligado sem muitos detalhes já que a camisa traz cores mais chamativas traz detalhes para mim importantes também então eu usaria peças mais neutras na parte de baixo do meu visual tá tanto em bermuda calça ou então também no tênis um tênis mais sóbrio um tênis mais clean para acompanhar essa camisa do PSG por aí ó pensando aqui em essa camisa do PSG uma calça em tom terroso e um tênis branco vai ficar sensacional vai ficar muito bacana realmente enfim vamos aguardar vamos aguardar porque o PSG sempre surpreende né lança camisas animais animais em toda a temporada e vamos aguardar aí para próxima para os próximos capítulos né para a gente ver o segundo o terceiro as camisas especiais que eles vão apresentar também ao longo dos próximos meses ok E aí vocês usariam essa versão essa camisa primeiro uniforme do PSG para essa próxima temporada time comentem por aqui quero sua opinião de vocês também sobre essa camisa do Paris Saint-Germain terceiro lugar terceiro lugar uma camisa dourada Olha só que interessante é o segundo uniforme segundo uniforme do Barcelona para essa temporada 2022 2023 que eu achei muito bonita e também tem toda uma história por trás ela conta realmente uma história até pegar minha colinha aqui para vocês time mas esse design design dessa camisa né segundo uniforme do Barcelona para essa próxima temporada ele foi inspirado na medalha de ouro das Olimpíadas de Barcelona de 1992 que mudou o patamar da cidade em relação ao mundo Ok então eles realmente trazem uma celebração aos 30 anos da Olimpíada de Barcelona que rolou lá em 1992 e a gente pode ver na camisa do Barcelona por aí neste modelo no corpo um padrão gráfico de fundo por ali que tem o mapa da cidade Olha só que interessante eu acho que é uma camisa que vai dividir opiniões né porque tem uma cor mais diferenciado uma cor mais chamativa não é todo mundo que gosta do dourado mas eu particularmente achei muito bonita e de muito bom gosto essa camisa do barça vamos ver se o time esse ano representa em campo também né não só com os uniformes eu vi o primeiro uniforme que eles apresentaram também e eu achei bem bonito e bem diferente do padrão do tradicional vamos ver vamos ver novos ares do Barcelona em 2022 2023 vamos acompanhar mas e aí time vocês usariam não usariam comentem por aqui o que vocês acharam dessa camisa do Barcelona com o que que eu usaria pouco calça preta dá para usar fácil fácil com calça azul marinho também eu colocaria por aqui em tom terroso tem que ver o tom terroso que eu acho que não ficaria tão legal assim tá só se for um tom terroso um pouco mais escuro um marrom mais escuro uma vibe nesse sentido mas enfim dá para trabalhar dá para usar com bastante coisa aí também no dia a dia para o uso casual esportivo ok combinado já que tem Barcelona na lista temos também Real Madrid sim os rivais estão na terceira e na segunda posição com a camisa com o segundo uniforme também do Real Madrid por aqui para essa temporada 2022 2023 que Adidas acabou de apresentar ele é roxo sim 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 olha só que camisa linda eu achei muito bonita uma camisa realmente de destaque e ao mesmo tempo né que ela tem um corpo mais chamativa aí que é um roxo diferenciado ela traz um aspecto mais minimal também não aspecto mais minimalista porque o logo do Real né o símbolo do Real por ali na verdade o logo da Adidas e também do patrocinador eles vêm tudo em preto tá ligado algo mais monocromático nessa apresentação da camisa também as faixas na região do ombro para lidar adidas e também os detalhes da gola e das mangas essa camisa número dois do Real Real Madrid para essa próxima temporada está sendo chamada de light purple tem figuras geométricas aí ao longo do corpo bem como eu já falei o escudo e os patrocinadores monocromáticos eu achei muito bonita usaria no meu dia a dia essa camisa Olha só esse look time essa camisa light purple por aí do real com uma calça preta se destacando né conversando a tonalidade da calça com os detalhes da camisa com um tênis ou black meu Deus do céu a camisa ganhando destaque peça principal no visual sensacional realmente uma combinação que vai se destacar também dá para usar em tom terroso né então essa camisa do Real com uma parte de baixo então terroso vai ficar muito bacana com tênis branco ali show E aí time vocês usariam essa camisa do Real não usariam curtiram não curtiram comprariam não comprariam também comentem por aqui porque em primeiro lugar eu trouxe uma camisa diferenciadíssima que a gente não está acostumado a ver para esse clube para esse tipo de peça Olha só adidas apresentou a camisa número dois é isso o uniforme número dois do Bayern de Munique Olha só branco e dourado na mesma vibe aí do Real Madrid né que apresentou realmente os detalhes em monocromático adidas também trouxe para essa camisa do do Bayern ainda mais minimalista numa pegada ainda mais menino porque o fundo por ali é todo branco não tem padrão geométrico não tem ali muitos detalhes show realmente eu achei essa peça muito nobre muito refinada também um requinte muito grande assim como eu falei da da camisa da Roma né traz realmente uma outra vibe uma outra pegada um outro visual para estampar aí o bairro de Munique e é uma combinação pelo que eu pesquisei né inédita do clube tá o bairro de Munique nunca investiu numa peça nesse sentido nessa combinação de cores sensacional também dá para usar fácil fácil com tons mais neutros na parte de baixo né tô com uma calça preta com uma calça azul marinho com uma calça então terroso você pode brincar com outras combinações também verde militar vai ficar muito bacana por aqui um vinho um bordô também dá para usar fácil fácil enfim são infinitas possibilidades que a gente pode montar looks por aqui com a camisa número dois do Bayern de Munique para essa próxima temporada Ok time E aí comente por aqui também se vocês curtiram ou não curtiram essa nova camisa do bairro fiquem ligados como eu já falei para vocês por aqui em breve em breve se não me engano no mês que vem vai sair o vídeo com as camisas dos times europeus mais bonitas para a temporada 2022 2023 eu prevejo que muitas dessas aqui podem estar sim no vídeo é que ainda não foram apresentadas todas as peças né todas as camisas geralmente mais perto do início da temporada né eles apresentam uniforme um uniforme dois e também eles vão lançando ali as camisas especiais né uniforme três camisas comemorativas etc 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 pelo que eu pensei também as temporadas na Europa começam no início de agosto tá time então devemos ver muitas novidades ao longo do mês de julho e é isso espero que vocês tenham curtido esse conteúdo diferenciado para hoje por aqui não se esqueçam de deixar aquele like aqui embaixo no vídeo se inscrever aqui no canal ativando uma chamada ativando as notificações também muito importante para o YouTube entender que você curte o que a gente posta por aqui aqui no canal também nós temos vídeos novos quase todos os dias às 11 e 15 da manhã então eu te vejo sempre você pode seguir as redes sociais uma chamada aqui em cima também tá Instagram Tik Tok e Pinterest eu vejo vocês por lá também que tem muita inspiração de conteúdo tá bom time e aqui do lado outros dois vídeos sensacionais para vocês darem o play para vocês para vocês assistirem Ok Bora para lá também que a gente se vê por lá agora sim eu fui muito obrigado pela companhia de hoje time um abraço para vocês